Todas as patinhas no jogo! 3, 2, 1... Jovem! Pronto pra acabar! O Rumble está a postes! Vamos! Aqui vem! O Rumble está a postes! Cropho4 Escai da Bingo! O Rumble está a postes! Sol más 2 voltas! O Ribble está a postos! O Ribble está a postos! Aqui vem! O Ribble está a postos! Vamos! O Ribble está a postos! Só mais uma volta! Vamos! A postos está ao Ribble! Quer dizer, o Ribble está a postos! A postos está ao Ribble! Quer dizer, o Ribble está a postos! Vamos comemorar isso com uma boa limpeza! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... Já! Pronto pra acabar! Vamos! Vamos! Vamos escapar! Vamos! Vamos! Vamos escapar! O Ribble está a postos! O Ribble está a postos! Aqui vem! O Ribble está a postos! A postos está ao Ribble! Quer dizer, o Ribble está a postos! O Ribble está a postos! O Ed Elmo está a postos! O Ribble está a postos! O Ribble está a postos! Vamos escavar! Vamos! Vamos escavar! Vamos escavar! Fripple Starbusters! Eu consegui! Recomeçar a corrida!